Agora, dois sonhos já foram realizados, mas agora eu quero falar com o papai e com a mamãe. Dona Jaque, seu Raimundo, agora, vocês vão ter a chance de melhorar um pouco mais a vida de vocês. Porque você falou da casinha, que a casinha tá chovendo dentro, não tá? Sim, é verdade. Pra fazer isso, papai e mamãe precisam ter uma grana. É verdade. E é isso que nós vamos tentar resolver agora. Porque eu preparei um desafio que tem tudo a ver com o Ronald. Se vocês conseguirem cumprir, seu Raimundo, Dona Jaque, aí vocês vão levar pra casa um super prêmio do programa. E a prova começa agora. Podem entrar as nossas estrelas mirins. Aí vem elas, podem entrar. Olha lá, olha lá. Cinco figurinhas. Isso vai ser sensacional. Isso vai ser legal demais. Fica lá com o papai e com a mamãe. Que agora é o seguinte. Ó. O negócio é o seguinte. Só de olhar vocês já estão dando risada, né? Nós temos aqui, como vocês podem ver, cinco criancinhas muito fofinhas, que assim como o Ronald, eles fazem algo espetacular. Fazem sucesso na internet. Cada criança tem um talento. Vocês podem ver aqui, ó. Nós temos aqui um... Palhaço. Ah, palhaço? É. Você é palhaço? Sou homem, tá vendo? Eu não sou pintado. Oi? Sou pintado, não sou palhaço. Ah, você é palhaço? É. Ah, desculpe, perdão. Eu achei que você ia se apresentar, fazer uma apresentação de dança. Me desculpe. Ah, eu sou palhaço. Perdão, tá bom. Beleza, beleza. Nós temos aqui uma moça muito bonitinha. Você é dançarina? Sim. Ah, dançarina, muito bem. Nós temos aqui um mágico. Temos um mágico aqui. E nós temos aqui um atleta. E nós temos aqui uma baterista. Ei, 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 ei. Só que tem uma coisa. Uma dessas crianças tá brincando com a minha cara. Oxi. Porque uma dessas crianças não faz a coisa que ela tá vestida. Xiii. Então, essa é a prova para os papais do Ronald. Eu vou conversar com cada uma dessas cinco crianças. Eles vão ter que prestar muita atenção. E aí, no final, papai Raimundo e mamãe Jaque vão tentar acertar qual dessas crianças não faz o que parece que faz. Ó, pode ser que o primeiro não seja palhaço, se bem que eu acho difícil. Pode ser que a segunda não seja dançarina coisa nenhuma. Pode ser que o terceiro também não seja mágico. Pode ser que o quarto aqui não seja ginasta. E pode ser que a Bibita não seja baterista. Um deles, ou uma delas, é um excelente ator ou atriz. E vai passar um papo furado para a gente a partir de agora. Vamos começar? Eu vou começar com você. Tô. Tudo bem? Tô. Como é que é o seu nome? Vitor Gabriel. Vem cá, Vitor. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, porque eu já gostei desse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu já gostei. Quem? Qual é o seu nome? Vitor Gabriel. Como é que... Oxi. Vitor Gabriel. Cavalo. Vitor o quê? Gabriel. Vitor Gabriel. É. Vitor, você tem quantos anos? Oito. Oito. E você faz o que da vida? Palhaço. Ah, vá. É. E assim, você tem oito anos. E quando que você descobriu que você era palhaço? Desde dois anos, eu trabalho de palhaço. Eu vi meu pai trabalhando de palhaço. Saí a cortina, né? Aí eu ficava rasgando a cortina pra ver ele trabalhando de palhaço. Aí eu voltei, me empintei de palhaço e saí. Isso é palhaço. É. Eu vou perguntar pra você de novo. E você, por favor, não responda com a voz. Só faça o gesto, porque dá pra entender o que ele fala só com o gesto. Não é? É uma criança. É uma criança que fala. Eu vi o meu pai na cortina. Ele entrava. E aí eu... Eu via. E eu quis. Ser. Varia a cortina. Trabalhar. Você tem certeza que você não é aqueles caras que trabalham trazendo avião? Quando o avião tá chegando, ele fica... Não. Não? Não. Então eu vou te perguntar. Por que que você é palhaço? Porque eu sou palhaço que eu posso. Não, não. Não responda. Só gesto. Por que você virou palhaço? Não. Não. Deu pra entender? Todo mundo entendeu. Agora, as pessoas dão muita risada com você, Vitor? Eu acho que dá. Você acha que dá? É. Mas agora eu tô chamando você de Vitor Gabriel. Você não tem o nome de palhaço? Tenho. Como é que é o seu nome de palhaço? Sucatinha Show. Como? Sucatinha Show. Sucatinha Show. É. Não, mas é só Sucatinha ou Show é porque você dá um show? Não, Sucatinha Show é tudo. Sucatinha Show? É. O Show é sob nome? É. E você se apresenta aonde, Sucatinha? Rapaz, entra lá no meu Instagram, me chama, tá fazendo show e corta. Tome. É. É. Ele tá usando o meu programa pra fazer jabá, né? É. Quer ganhar seguidor no meu programa? É. Vocês acham que ele é palhaço, gente? Eu não tô achando, não. Pode ser um bom ator, né? Não é? Você tem certeza que você não tá me enganando, não? Não. Que você é palhaço? Sou. Sou. Muito bem. Querem fazer alguma... Vocês estão rindo aí, gente? Ele é palhaço mesmo ou não é? É palhaço ou não é? É. É. É? É. Não sei. Não sei. Olha, eu não sei o que você é. Eu sou o que você sabe. Eu não sei o que você é. Sabe? Mas se você for palhaço, você é extremamente talentoso. Parabéns, viu? Vai lá, Vitinho. Vai lá. Vai lá. Agora eu quero falar com essa menina linda. Vem cá, Alininha. Tudo bem? Ô, Aline. Quantos anos você tem? Sete. Sete. E você faz o que da vida? Danço. Ah, você dança? Sim. E que tipo de música você dança? Qualquer uma. Qualquer uma? Sim. Quer dizer, se eu botar um sambinha, você... Tacaracatacaracatacaracatacaracatá, você é samba. Sim. Se eu botar um forró, você... Tudo? Faz tudo? Sim. Se eu botar um axé, aê, 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 você faz? Sim. Qualquer coisa? Sim. E se eu botar um rock pesado? Também. Também? Tenho certeza que você não é uma atriz contratada pra vir aqui hoje e tentar enganar o tio Rodrigo? Não. Não? Não. Posso confiar na senhorita? Sim. E por que a mãe e o papai do Ronald tem que acreditar que você realmente é dançarina? Ah, primeiro, porque eu tô falando a verdade. Segundo, porque eu quero mostrar o meu talento aqui. Você quer mostrar o seu... Ó! Você viu? Então, é isso. Você é dançarina? Sim. Vou confiar em você, hein? Vai dançar pra todo mundo hoje? Sim. Então tá. Hum. Hum. Tô de olho na senhorita aí, hein? Tô de olho na senhorita. Não tente enganar o tio Rodrigo. Enzo, vem cá. Vamos ver agora ele que diz que é mágico. Agora eu não sei, porque pode ser essa roupa, pode ser a da Recorder. Eles podem ter pego a roupa do anão Marquinho, por exemplo, e botado na criança e ele fala, é mágico. Não sei. Enzo, você tem quantos anos? Tenho 10. Vou fazer 10. Vai fazer 10. E você é o quê? Sou mágico. Ah, vá. Cavalo. Sou o quê? Eu sou... Faço equitação. Com essa roupa, burro. Você faz mágicas há quanto tempo, Enzo? É, mais ou menos, quando eu tinha 7 anos eu comecei. Então você tem quanto? É, eu tenho 9, mas vou fazer 10 daqui a pouco. Então são quase 3 anos de mágica. Sim. E qual foi a primeira mágica que você fez? De carta. De carta? E aonde você aprendeu a fazer mágica? Quem te ensinou, Enzo? Eu... As primeiras mágicas com cartas eu aprendi no YouTube. Ah, você ficava vendo no YouTube e tentando fazer? Sim. E você tem as mãos rápidas, assim, pra fazer as mágicas? Sim. Que mágica que você trouxe? Várias. Há várias. Não sabe o nome específico. Tô pegando aqui o negócio. Por que que a mamãe e o papai do Ronald tem que acreditar que você é realmente um mágico? É... Porque eu não gosto de mentir. Gostei disso. Boa. Vai lá, Enzo. Vai lá. Bom. Ai, meu pai do céu. Cauã, vem cá, Cauã. Nossa próxima criança que tem um talento sensacional. Tudo bem, Cauã? Sim. Gostei da roupa, cara. Essa roupa é parecida com a roupa da seleção brasileira de ginástica. Não é? É, claro. É, claro. E você tem quantos anos, Cauã? Eu tenho oito. Oito. E o que que você tá fazendo? Tá alongando? Aquecendo, é. Sim. Oi, como é que é? Aquecendo. Aquecendo. Porque já já você vai... Já já vou... Vai fazer uma... Negocinho aqui. Fazer um negocinho aqui. É, um negócio... Uma apresentação. Uma apresentação. Ah... Apresentação do que que você vai fazer? De ginástica olímpica. Ah, claro. Vai. No caso. E você... Você é ginasta há quanto tempo? É... Eu comecei a fazer ginástica olímpica com três anos. É mesmo? Com quantos? Três. Caramba, eu comecei com quatro anos fazer ginástica olímpica. Eu fui ginasta, que nem você. Você foi? Sério? Fui, fui, fui. É sério, gente. Eu fui ginasta olímpico. Por isso que eu tenho aqui. Vocês acham que um homem de 46 anos tem esse abdômen? Se ele... Se ele... Se ele... Não tivesse feito anos de ginástica... Pois é. Só que um dia... Um dia... Um dia eu caí da argola e aí quebrei a clavícula e aí eu tive que parar e fui pra natação. Você treina bastante... Ah, que conversa? É sério? Você treina bastante, Cauã? Sim, de três a quatro horas por dia. De três a quatro horas por dia. Mas só de manhã ou um pouquinho de manhã e à tarde? Um pouquinho de manhã e à tarde. Um pouquinho de manhã e ao... Direto. Direto? Caramba! E você já participou de muitos campeonatos? Três. Três. Já ganhou algum? Um... Um... Medalha de Bronze e outro medalha de Prata. Caramba! Sabe quantas medalhas eu já ganhei na ginástica olímpica? Nenhuma. Nenhuma. E qual é o seu sonho como ginasta? O que você quer? Participar das Olimpíadas e se apresentar no Brasil. Que legal! Ó, tá bem de sonho. Tomara que você consiga realizar esse sonho de representar o Brasil numa Olimpíada, né? Agora. Isso é se ele estiver falando a verdade. Sim! Tô de olho em você, rapaz. Tô de olho em você. Tô de olho em você. E pra fechar, chegou a hora da nossa última criança prodígio, que pode tá tentando passar uma conversa aqui no Tio Rodrigo, que é a Bibi. Vem cá, Bibi. Bem-vinda ao programa. Olha que linda que ela tá, Bibi. Olha de Maria Chiquinha, toda linda. Ô, Bibi, quantos anos você tem, meu amor? Sete. Sete. E você faz o que da vida? O que você gosta de fazer? Eu gosto de tocar a bateria. Ah, tocar a bateria. Tá, porque tem uma bateria aqui no palco, Bibi. E essa bateria aqui, ela é sua, Bibi? É. É? É minha. Essa bateria é sua mesmo? Sim, é minha. Porque eu tô vendo que ela é rosa. Ai. Cheia de brilho. É, minha. Olha, uma bateria dessa aqui deve ser o inferno na casa, né? Isso aqui. Sim. Fica imaginando esses glitters caindo pela casa. Cada porrada que ela dá no bumbum é um glitter que voa no seu carpete. Aí, 8 horas da manhã, o papai e a mamãe, aquele soninho gostoso, você fala, ah, vou ficar mais um pouquinho aqui. Aí a sua filha resolve começar a ensaiar bateria. Papai gosta? Papai e mamãe gostam quando você ensaia a bateria em casa? Gosta. Gosta. Fala mais, filha. Toca mais. Tá gostoso. Aham. E que hora que você gosta de tocar a bateria? De manhã, de tarde e à noite. Ah. Oxe. De manhã pra acordar o papai e a mamãe. É. À tarde pra perturbar os vizinhos. E à noite pra não deixar ninguém dormir. É isso? Não. E você toca a bateria há quanto tempo, Bibi? Uma hora por dia. Não. Há quanto tempo você toca a bateria? Desde que idade? Ah, de 4 anos e meio. 4 anos e meio? E como é que você aprendeu a tocar a bateria, Bibi? Quem te ensinou? Meu professor. Meu pai. Seu pai é baterista? Não. Tem nenhum músico na família. Não tem nenhum músico na família? Nenhum. E aí por que você escolheu a bateria, Bibi? Justamente a bateria? Porque eu me interessei muito. Com quantos anos você olhou a bateria e falou, Eu quero ser baterista. Com 4. Com 4. E quando meu pai e minha mãe me tiravam da bateria, eu começava a chorar. Ah, por exemplo, se você sentar nessa bateria e eu tirar você, você vai chorar? Não. Agora você não chora mais? Não. Você é baterista mesmo? Sim. E você é boa? Sim. O que você quer ser quando crescer? Baterista, veterinária, nadadora, pianista e vocalista. Chega! É muita coisa. É muita coisa. E Bibi? Por que a mamãe, o papai e o Ronald tem que acreditar que você é baterista? Porque eu sou uma baterista merim de verdade. E eu toquei com o Traje Rigor e com o Raimundos. Olha o Traje Rigor e Raimundos. Muito bem. Então, venha para cá, porque agora é hora da decisão. Papai e mamãe, dona Jaque, seu Raimundo. Nós temos aqui as cinco crianças. Um deles não faz o que ele diz que faz. Um deles está tentando passar uma conversa no Tio Rodrigo. É um excelente ator ou uma excelente atriz. Vocês têm ideia de quem possa ser essa criança? Tem. Quem o senhor acha que não é o que falou que faz? A menina é da bateria. A menina o senhor acha que é baterista? Ela é. Esse aqui é palhaço? É. É. É, eu vou com a patria. É. Esse aqui é mágico? Não. 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 Esse aqui é atleta? Não. É um só. E agora? Então agora eu quero a decisão final da família. Quatro. 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 Quem aqui é um excelente ator ou atriz? A criança número um, a dois, a três, o quatro ou a cinco? Quatro. Quem? Quatro. O quatro? É. O Cauã? É. É, seu Raimundo? Quatro? Quatro. É o Cauã? É o Cauã? É o quatro. Então vamos saber agora valendo todos os prêmios do programa. Eu começo com... Por favor, Vitor, vem cá. Ó, se você não fizer palhaçada, se você não fizer a minha plateia rir, eles vão perder. Eu vou ficar, eu vou ficar chateado com você. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, com vocês, apresentação. Quero só ver. Beleza. Como é que é o nome do palhaço? Sucatinha. Sucatinha show. Ó, esqueceu. Cadê o sobrenome? Sucatinha o quê? Sucatinha show. Sucatinha show. Então, com vocês, Sucatinha show. Quero ver. Rapaz, eu tenho três amigos. O primeiro amigo é Zé. Aí o segundo é João. E o terceiro é Chico. Zé morreu. Tinha o cuscuz envenenado. Zé comeu o cuscuz, morreu. Cuscuz envenenado. Aí, Pedro também morreu. Cuscuz envenenado. Comeu o cuscuz, morreu. Chiquinho, rapaz, foi diferente o bichinho, rapaz. Não teve sorte, não. Por quê? Tu vai perguntar aqui, foi, não? Ah, é pra perguntar? É. Mas por que que ele não teve sorte? Rapaz, ele morreu do cuscuz envenenado, não. Não morreu? Não. Então ele morreu do quê? Morreu de pau lado, porque não tinha comeu o cuscuz envenenado. Oxi. Quero mais uma. Mais uma? Mais uma. Pai, tu me mandasse pra eu vir aqui. E eu vim lá do Nordeste pra aqui, não foi, nem avião. Aí eu descobri uma coisa. O quê? Que tem como andar no avião e comer. Eu digo, chegou um demais. Eu tava andando no avião, aí chegou uma mulher com um carrinho. Aí disse, servido. Eu digo, tem que pagar. Ela não é de graça. Aí eu disse, então me dá tudo, né? Comi. Aí fiquei lá, né? Aí chegou outra mulher. Nessa hora que eu fiquei com medo. Quem é que não tem medo de viajar de avião? Peraí só, eu vou lhe provar que todo mundo tem medo. Vovó, aquela vovó ali de blusa verde, óculos. Vovó. Sim. A senhora tem medo de andar de avião? Tá vendo? Tá vendo, Rodrigo? A vovózinha, rapaz, não tem o que perder, tem medo de andar de avião. E eu, rapaz, que sou novo. E eu? E eu, meu filho, que sou novo, sou bonito, sou charmoso. Tem medo de andar de avião. Deixa eu lhe contar. Ela tava andando no avião, aí chegou uma mulher. Ó como é que ela fala. Se caso o avião cair na água, usa a cadeira pra flutuar. Eu digo flutuar na baixa da égua, é? É? Que não tem como. Sensacional. Você é muito talentoso, Victor. Ó, vem cá. Quero que você venha outras vezes aqui no palco do programa, tá? Beleza. Só uma pergunta. Quanto você calça, Victor? Hã? Quanto você calça? Porque você tem um pezão, né? Não, meu sapato fica bobo. Ah, é assim? É. Ah, eu achei que o seu sapato tá no tamanho do meu, ó lá. Né? Ó lá. Ó lá. Não, quer dizer, o meu ainda tá um pouco maior. Mas, Victor, é palhaço, não é, gente? É. É palhaço e dos melhores. Parabéns pelo seu talento. Adorei. Ah, agora, velho. Agora. Agora eu quero ver. Aline? Você falou pra mim que você é o quê? Dançarina. Dançarina. Então, se ela não dançar, vocês perdem todos os prêmios. Então, maestro, solta a música. Eu quero ver. Vai, Aline. Quero ver. Que tu corpo é alegria, Macarena. Que tu corpo é pra dar alegria e coisa boa. Darle a tu corpo alegria, Macarena. E aí, Macarena. She asked for some dollars, not a bitch getting out of her. Netinho. And I'm in this bitch for my click, why? I'mma throw 20 racks on that bitch, why? There's three phones on my lap, world on my back. She gon' be tapped in if a nigga tap, tapping. You look like someone that I used to know. Used to. I'm defeated with the bitches, I'm invincible. I'm instead invisible. Nica, I invented you. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Oh, oh. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Caramba, gente. Hey, Macarena. Hey, Macarena. Estava enganando a gente direitinho, toda quietinha. Parabéns, você dança muito. Adorei a sua apresentação. A plateia amou. Então me dá um beijo aqui. Isso significa que o papai e a mamãe do Ronald continuam na brincadeira. Porque eles acertaram. Mais uma. Parabéns, Alininha. Vai lá. Mas agora eu quero falar com o Márcio. Agora eu quero falar com o Márcio. Ó, vai entrar um negócio aqui de Márcio. Vai, entra aqui, Valesca. Bota aqui agora, porque agora que eu quero ver. Será que ele vai saber usar isso aqui, gente? Será? Você sabe usar isso aqui, Enzo? Tem certeza? Se ele não souber usar isso aqui, o desafio acaba agora. E a família do Ronald perde todos os prêmios. Está preparado, Enzo? Sim. Então, está valendo os prêmios, hein? Vamos ver. Será que o Enzo é mágico? Caramba, ele não é só mágico, não. Ele é malabarista. O que é isso? É o que você disse Você promete me heaven E me põe me through hell A chance of love Come on, oh, 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 oh Em a caixa de prison You can't break free Oh, oh, oh Lord, it's gone Yeah Oh, oh There's nowhere to run No one can save me The damage is done Shot through the heart And you're to blame You give love A bad name I play my part To play your game You give love A bad name And you give love You just smile On your lips Blurred nails On your banging tips A sweet voice tree You act so shy Your very first kiss Was your first kiss goodbye Oh, you're Oh, you're Oh, you're Oh, you're Oh, you're There's nowhere to run No one can save me The damage is done Shot through the heart And you're to blame You give love A bad name I play my part You play your game You give love A bad name Cara Você comeu papel E depois saiu essa fitinha aqui Oxe Como é que você fez isso, cara? Não pode contar a mágica, né? Enzo, parabéns Você realmente com essa idade Já é um grande mágico Olha, a plateia amou Eu amei a apresentação dele Eu amei Cara, parabéns de verdade Obrigado por você ter vindo Eu quero que você venha Outras vezes aqui no programa Pra trazer o seu talento pra gente Tá bom? Valeu, Enzo Mas agora eu quero Cauã e Bibi Aqui na frente Porque é hora da decisão Os papais do Ronald Disseram que Cauã Não é ginasta Então, seguinte Bibi Falou que é baterista Você falou que é o quê? Ginasta Ginasta Tenho o sonho de representar o Brasil na Olimpíada Sim Sim Tava até aquecendo, né? Como é que é aquecimento? Ah, tava aquecendo Tá certo E você? Baterista É baterista Quer dizer então que se você sentar ali naquela bateria Você vai fazer uma apresentação Vai arrebentar Sim Sim Então é muito simples Bibi vai sentar na bateria Se ela tocar Cês ganham os prêmios do programa E aí a gente vai descobrir que o Cauã é o ator Se você sentar na bateria E não fizer nada Aí é você que tá tentando passar uma conversa na gente Você que é atriz Aí você vai fazer a sua apresentação de ginasta Sim E vocês perdem tudo Responsabilidade pra vocês dois, hein? Hã? Né? O que você tá me imitando aí, cara? Você tá me imitando o tempo inteiro aí Tudo que eu tô fazendo Você tá fazendo aí, cara Ah Não? Ah Ah Você pode parar de me imitar, então? Ah, tá bom, tá bom Hã? Vai, vai Tá bom Não, vem cá Eu vou fazer o seguinte Você vai me ajudar Enquanto eu vou falando Você vai fazendo os gestos pro pessoal que tá em casa, entendeu? Vamos lá Atenção Lá Agora É hora É hora Da decisão Quem será que está tentando Passar uma conversa na gente? Será Cauã? Ou será Bibi? É um momento de muito nervosismo Estamos tremendo de nervoso Estamos até com dor de barriga Estamos com vontade de soltar um pum É brincadeira, hein? Bibi Pode sentar na bateria Porque se ela tocar Cauã É ator Valendo todos os prêmios Você tem certeza que essa bateria não é muito grande pra você, Bibizinha? É minha Hã? É minha, eu sei tocar nela Você sabe tocar nela Sim Tá bom Essa aqui, como é que é o nome disso aqui? Baqueta Baqueta É Se fosse outra, ia falar Ah, pauzinho Se ela tocar bateria Vocês ganham todos os prêmios do programa Tá certo Se ela não tocar bateria Vocês perdem tudo Tudo bem Bibi Boa sorte pra você, meu amor Você é uma princesa Você é muito linda Aqui estão as suas baquetas E mostra Se você sabe tocar mesmo Atenção Três Dois Você é ginasta mesmo? É ginasta? Eu sou ginasta Vai representar o Brasil Vou apresentar o Brasil Muito bem Bibi É com você Vamos ver É hora da decisão Vai Ai meu Deus Olha isso Quebra tudo Sete anos Sete anos Olha essa menina Na bateria É muito bom Sensacional E vocês acertaram E levam Todos os prêmios Do Hora do Faro Parabéns Dan